Pessoal, tudo bem? Prazer falar com todos vocês. Vejam que presente interessante eu ganhei. Uma balança, símbolo da justiça, símbolo da prudência, do equilíbrio. E por que o símbolo da justiça é uma balança? Porque quem exerce o poder deve tratar as pessoas iguais igualmente, com o senso de que as pessoas têm os mesmos direitos, os mesmos deveres. Esse é um dever de todos aqueles que exercem função pública, mas especialmente no caso dos juízes, do poder judiciário. Porque tem a última palavra sobre os direitos de todos nós. A imparcialidade é um dever de todos os magistrados para que haja, de fato, justiça, equilíbrio entre as balanças. Se o juiz opina, apoia, sugere, investiga em favor de um dos lados e contra o outro lado, não há justiça. A justiça vai embora. E foi isso que aconteceu no Brasil. Diálogos hoje, publicados pela revista Veja, mostram novas provas, inafastáveis, irrefutáveis, de que, infelizmente, houve processos judiciais no Brasil em que, de verdade, não havia nenhum juiz atuando. E se não havia juiz, não havia imparcialidade, não havia justiça. Essa é uma questão que diz respeito a todos nós, porque no vale tudo, todos perdem. A imparcialidade judicial é fundamental para que haja o bom funcionamento da política e da economia. Portanto, independentemente de um caso ou de outro, se trata de defender o Estado de Direito, a Constituição, as leis, a segurança jurídica para que o Brasil possa se desenvolver. Esse é o questionamento que paira hoje sobre todas as instituições brasileiras. Ao Congresso Nacional, Câmara e Senado, ao próprio Poder Judiciário, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho Nacional do Ministério Público, ao AAB, a todas as instituições. E nós precisamos, juntos, como sociedade, como cidadãos, cidadãs brasileiros, que amamos, de fato, o Brasil, defender que a lei, de fato, seja para todos. Que a justiça seja para todos e, para ser, de fato, para todos e justa, ela tem que ser imparcial.